Pessoal, domingo 22h55, faltam 5 minutos para as 11 horas. Está me faltando apenas 24 inscritos. Para eu conquistar a marca histórica de 200 mil inscrições, hoje seria o único canal de Rolândia com 100 mil e agora também com 200 mil inscritos. Eu não sei se vou poder esperar, não sei se vou alcançar a marca ainda neste domingo ou talvez amanhã com a vossa ajuda. Agradeço a todos os que torceram, estão torcendo por mim. Agradeço a todos que se inscreveram e para me ajudar. E eu vou continuar, vou deitar agora, mas vou continuar acompanhando pelo smartphone. Um abraço, uma boa noite, um bom final de domingo, uma boa Páscoa e uma boa semana. E o canal Farina continua com as bênçãos de Deus e com a vossa ajuda, filmando vídeos de trens, ferrovias, casas abandonadas, carros antigos, relíquias, vendas e mercearias antigas, gastronomia, turismo, notícias políticas, comentários, curiosidades. Um abraço, Deus abençoe a todos.